A nuvem chumbo ficando pra trás da manhã E a seda azul no papel que envolve a maçã As cartas tão verdes e rotas aqui passam Onde ele passa? Os dois lados da janela E aquela canta onde é azul O ar das três estende, azul quinoa Azul que é pura memória de algum lugar Exemplo Meu cabelo preto, os pines se projetam Castanhos lábios Pra ser exato lá, lá de esconde a sair E aqui tem as cores, sabe os projetos Toco cada central E a seda azul, a seda azul, a seda azul E a seda azul, a seda azul, a seda azul E a seda azul, a seda azul E a seda azul, a seda azul, a seda azul E a seda azul